Eu não bebo, a cerveja, cara. Por quê? Porque a cerveja eu sinto. Eu bebo uma, faço, tô bem. Bebo três, faço, é isso aí. Bebo cinco, fala, iu-hu-hu-hu. Aí a gente vai sentindo. Aí chega uma hora que ela vai pra décima primeira que a cerveja pergunta pra você. Ela faz, e aí, Rodrigo, quer continuar ou vai pra casa? E você toma a sua decisão. Ah, cachaça, vodka, que eu não bebo. Não. Você toma uma e fala, tô nem sentindo. Você toma três e fala, gente, vocês colocaram vodka aqui, só tem suco. Gente, docinho assim, eu nem sinto. Gente, uma garrafa pra nós quatro, pede outra, vou no banheiro. Aí nesse momento que você levanta pra ir no banheiro, vem o editor da vida. E ele faz um corte na sua linha do tempo.